Oh, ah, ah, ah. É, 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 acho que não vai ter jeito mesmo e vou ter que arrancar esse dente sem anestesia, minha senhora. Programa do Luciano Dutti, o melhor prefeito do Brasil, agora é quarenta. Luciano Dutti é recebido com carinho em todos os lugares por onde anda, em todas as regionais, em todos os bairros. Cresce a campanha do prefeito que fez muito em dois anos e em quatro vai fazer muito mais. Vamos todos com Luciano Dutti, o prefeito que leva o nome de Curitiba para o mundo inteiro. Hoje, sete de setembro, dia da independência, muitas comemorações pelo Brasil afora. Mas vamos refletir um pouco e ouvir o que o nosso amigo César tem a nos dizer. Sete de setembro de dois mil e doze. Hoje, a gente comemora um momento único na nossa história. Como nunca antes nesse país, vemos a coragem vencer o medo. O desejo de justiça pesar mais do que o desejo de fechar os olhos. Ao julgar o mensalão, o Brasil dá um novo grito de independência. Independência de um passado que não queremos mais ver se repetir. De condutas e manobras que não podemos mais aceitar. Caminhamos como nunca em direção a um país com justiça. Um país com seriedade. Um país de verdade. É, gente. As nossas escolhas são coisas muito sérias. A gente tem que pensar, viu? Escolher com cuidado quem vai administrar a nossa cidade. Vamos pensar no futuro de Curitiba. Eu já tenho meus candidatos. Para prefeito, vou de Luciano Dutti, 40, quem conhece melhor a cidade. O Luciano foi funcionário da prefeitura durante 25 anos como médico. Depois, ele foi secretário da saúde, vice-prefeito do Beto e agora é prefeito de Curitiba. Não tem quem conheça os problemas e as soluções para melhorar Curitiba como eles. Nossa cidade é bem grande. As regiões têm diferentes necessidades. Por isso, Curitiba foi dividida em regionais. E por que isso, Betina? Felipe, é uma maneira da prefeitura ficar mais perto das pessoas. E assim, ajudá-las a resolver seus problemas específicos. Ah, entendi. Tem região que precisa de mais creche, outra de mais escolas. Algumas regiões precisam de transporte, de praças. É isso? Isso mesmo. Geralmente, a sede de uma regional é a Rua da Cidadania. Aquela rua que vocês já conhecem, com muitos serviços. Tudo que precisa tá aqui, né? Pronto, só ficar se deslocando até o centro. Tem agência do emprego. É uma coisa muito boa, muito importante pro bairro. Cada bairro tem a sua vida própria, desafoga o trânsito, enfim, todos são beneficiados. Luciano, 40. Você sabia? Você sabia que Curitiba começou a discutir sua divisão em bairros nos anos 60? Você sabia? Você sabia que só em 1975 foi lançado o mapa de Curitiba, como temos hoje, com 75 bairros? Você sabia? Você sabia que a primeira divisão de Curitiba em regionais aconteceu em 1986? Você sabia? Pois é, passado tanto tempo, a cidade cresceu e mudou bastante. É necessária agora uma nova divisão das regionais, que aliás, já está acontecendo. Você sabia? Luciano, como é essa nova divisão? Uma divisão das regionais adequada para a realidade que a cidade tem hoje e preparando para os próximos 50 anos. A nova divisão combina mais com a formação da cidade. No sul mais novo, no norte mais antigo e a cultura de cada bairro. E como começou essa nova divisão das regionais, Luciano? Em 2010, por exemplo, começamos o processo da nova regional do Tatuquara, para atender ao crescimento e às demandas dessa parte da região sul. Pois é, gente. Estamos aqui na regional do Tatuquara, na região que mais cresce na cidade. Mas nem sempre foi assim. Nos anos 70, a cidade viveu uma revolução urbana e a região sul continuava esquecida. Mas com o trabalho que estamos fazendo, esta região está vivendo uma grande transformação. Transformação que se vê no eixo Tatuquara-Sique, integrando a região à rua João Bétega e ao portão. E mais, armazém da família e creche no Monteiro Lobato, Tatuquara. Espaço Saúde Pompeia. Academias ao ar livre no Moradias Paraná e no Moradias Itaqui, no Tatuquara. E na Praça Reinaldo Alberti, no Campo do Santana. O prefeito Luciano foi uma das pessoas que mais se preocupou com o Tatuquara, né? Ele chegou e assinou as obras e falou, vou fazer e acabou. O que ele promete, ele vai, né? Aqui na regional do Tatuquara, estão acontecendo as seguintes obras. Creche Maria Gracita, no Rio Bonito 2. E creche Itaqui, que terá inauguração em breve. Pavimentação nos Jardins Abitalar 1310. Revitalização na rua Enete do Bar, em parceria com o governo do estado. Obras de pavimentação no Monteiro Lobato, Jardim Ludovica e Moradias dos Evangelicos. E no Tatuquara, já tem obras do Clube da Gente. Duas creches estão quase prontas e vem aí o Centro de Urgências Médicas 24 Horas. Já são várias novas regionais. A regional do Pilarzinho, por exemplo, vai ter uma nova Rua da Cidadania, um centro de urgências e emergências 24 Horas e um novo terminal de transporte. A grande regional do Cachuru foi dividida. Uma ficou com o nome de Cachuru mesmo. E a outra é a regional Uberaba, que vai atender 100 mil pessoas. É, e a regional Sique Fazendinha, que já tem uma Rua da Cidadania, vai atender melhor a população com a nova divisão. Todo o Rio Bonito está sendo pavimentado como preparativo do futuro terminal de transporte. É a prefeitura mais perto do cidadão, melhorando sua vida. Por isso, nós reunimos o IPUC, a URBIS, a saúde, a educação, a ação social, todo o pessoal de planejamento. Todo mundo pensando em como deixar a prefeitura ainda mais perto do cidadão. Ele fez, ele faz, Luciano em quatro anos vai fazer muito mais. Fez o hospital vitoso, fez o mãe Curitibana. Muita gente já cresceu com a saúde mais bacana. Liga pra saber se com a mamãe dá tudo bem. Marca o exame da vovó e a vacina do neném. Fez a cidade se cuidar com prevenção, academia, o ar livre, recorde na vacinação. Fez funcionar o registro digital, vamos juntos com o doutor fazer mais um hospital. Você está na Rádio 40, o programa do Luciano Dutti. Luciano, Curitiba é reconhecida no mundo todo. E o que a prefeitura faz para trazer as coisas boas lá de fora para a nossa cidade? Curitiba é uma referência para muitas cidades do mundo. E muitas cidades do mundo estiveram presentes no nosso encontro internacional de planejamento urbano, organizado pela prefeitura. Prefeito, o que o senhor acha que a prefeitura tem que fazer para garantir o futuro da nossa cidade? A prefeitura, através de planejamento, pode incentivar o progresso das várias áreas da cidade. Como na região sul. Hoje é uma das regiões que mais cresce. E vai continuar assim. Começou com a linha verde e agora vai em frente com o metrô. Nós não podemos apenas esperar o futuro chegar. Temos que antecipar com o planejamento e fazer acontecer com muito trabalho. Eu disse com muito trabalho que isso eu fiz nesses dois últimos anos. E quero poder fazer mais nos próximos quatro. Ele fez, ele faz, Luciano em quatro anos vai fazer muito mais. Fez o salário aumentar, o desemprego caiu e a pobreza na cidade diminuiu de verdade. Tirou muitas famílias do perigo da beira do rio. Deu escolas, creches, casas. De margem. Fez o restaurante popular do Sique Pinheirinho. Toda regional tem a fazer que é baratinho. Vinte mil famílias já saíram da pior. Cuidado social, Luciano é o melhor. Ele fez, ele faz, Luciano vai fazer muito mais. Esse é o prefeito que eu quero pra minha cidade. Um cara que planeja o nosso futuro. Que planeja o futuro de Curitiba. E nos próximos programas, nós vamos falar um pouco mais sobre as nossas regionais. Curitiba, em qualquer lugar que você mora, você tem que ter orgulho. Porque aqui é uma cidade muito maravilhosa. Eu canto pro meu lugar, e adoro meu cantar. Eu amo esse bairro. Meu pedacinho de céu, vida doce como mel. Eu amo meu barro, eu amo Curitiba. Eu canto pra vizinhança, que vem brincar com uma criança. É o melhor lugar pra viver. Eu canto pra esse casal, com sua vida sem igual. Temos o posto 24 horas, bem próximo de nós ali. Pra essa praça, eu tenho bem perto de casa. Eu tenho orgulho de morar naquele. Pois tudo que é necessário, eu venho nesse meu cenário. Dizer o nome, eu me preciso. Só pode se chamar para isso. Eu adoro meu caro, eu amo o que faz já. Vamos, meu braço, vamos para o cara. Tem gols aí com o que? É ele no bairro. E acudir o que o prefeito também ama. Eu tenho carinho muito especial por essa região. Oi, oi, gente querida. Aqui é o seu amigo Luiz Carlos Martins. Estou apoiando o prefeito Luciano Dutti. Porque ele fez muito em dois anos. E eu fico imaginando o quanto ele ainda vai fazer nos próximos quatro anos. Por você, que trabalha duro. Um beijo no seu coração. É Luciano 40. O fato era um só. Luciano Dutti cumpriu 87% do seu plano de governo registrado em cartório. Bem diferente dos outros candidatos que nem plano tem. Só promessas vazias e ataques a Curitiba. Como se aqui fosse o pior lugar do mundo para se viver. Não é o que pensam os curitibanos. Luciano já fez mundo em apenas dois anos. Dá para imaginar o que vai fazer em quatro. Luciano Dutti 40. Colinação Curitiba sempre na frente. PSB, PSDB, PPSD, MPPSD, PTB, BRB, PSN, PTN, PSDC, BRAS, PM, NPTC, BRB.